Estudante, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professora Claudine na área mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre álgebra, isto mesmo. Vamos falar aí deste assunto muito interessante que vai ser muito utilizado por você aí na sua vida escolar, tudo bem? Então vamos lá, o que é álgebra? A álgebra trata-se do ramo da matemática que testa e comprova as operações básicas e as relações entre os conjuntos numéricos, utilizando aí letras e números. Então a álgebra não dá mais é do que a parte da matemática, onde vai haver aí operações e sentenças matemáticas que envolvam letras e números ou somente letras. Joia? Seguiu? Então vamos aqui para o próximo slide. A álgebra, né? Ela é aí subdividida, digamos assim, existem os termos algébricos que indicam aí o que é uma expressão algébrica, tá? O que é uma equação e o que é uma inequação. Então vamos aprender isso aí agora. O que é uma expressão algébrica? São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. As letras que aparecem em uma expressão algébrica são chamadas de variáveis, tá? São as hipócritas, né? E representam aí um valor desconhecido. Como por exemplo, a soma de um número qualquer mais 10. Então a soma de um número qualquer mais 10 é um número desconhecido. Então eu posso representar aí com uma letra, né? Que pode ser a letra X, a letra L, M, N, P, A, B. Aqui você é melhor escolher, certo? O quíntuplo de um número qualquer. O quíntuplo de um número qualquer, isso aqui é uma representação, né? De uma expressão algébrica. Acompanhe aqui comigo no quadro. As expressões algébricas, né? São operações matemáticas e sentenças matemáticas que envolvem aí letras e números. Mas observem, tanto aqui na letra A, que eu tenho 2XY mais X ao quadrado Z menos 2. Eu não tenho aqui nenhum sinal da igualdade, nenhum sinal da desigualdade. Ok, pessoal? Vamos observar aqui na letra B. Tem aqui 6XY ao quadrado mais 2X ao cubo e Y. Então, tanto na letra A como na letra B, representando aí as expressões algébricas, não possuem sinal de igualdade, nenhum sinal de desigualdade, tá? É comum os alunos acharem que o sinal da desigualdade é apenas o sinal da diferença. Preste atenção. Digamos, né, que eu, Claudiane, fale pra você que está assistindo o meu vídeo, diga que você, em relação à minha altura, né, em relação à altura, eu sou maior que você aí que está me acompanhando. Observem, em relação à altura. Quando eu digo que é maior, eu estou dizendo que a nossa relação de altura aí são alturas diferentes, né, são desiguais. A minha é maior, a sua é menor, ou vice-versa. Ok, pessoal? Joinha? Então, o sinal de desigualdade, tanto pode ser o sinal da diferença com o sinal do maior Q ou o sinal de menor Q. Ok? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui agora com as equações. A gente tem que prestar bastante atenção para que a gente consiga diferenciar aí o que é expressão algébrica de equação e de inequações. Ok? Vamos seguir aqui. A equação é uma expressão algébrica que contém uma igualdade, tá? Ela contém a igualdade. Lembre-se, a expressão algébrica não tem sinal nem de igualdade e nem de desigualdade. Contém uma igualdade. Ela foi criada para ajudar as pessoas a encontrarem soluções para problemas nos quais o número não é conhecido. Pois bem, acompanhe comigo aqui. Nós temos uma equação aqui na letra A, 2x mais 5 igual a 7. Essa equação aqui, ela é indicada como equação de primeiro grau. Porque esse x aqui, ele está elevado a 1. Esse x aqui, ele é oculto. Lembrando que todo número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, esse número aqui, ele está oculto, mas indica uma equação do primeiro grau. Certo? Tenho aqui a equação do primeiro grau. Joinha? Agora, na letra B, nós temos aqui 3y ao quadrado é igual a 5y menos 2. Observe que eu tenho aqui duas variáveis, né? Eu tenho aqui 3y e tenho 5y. Só que o que vai indicar o grau de uma equação é justamente o maior número. Então, o maior excorrente que eu tenho aqui é o número 2. Então, indica aqui que eu tenho uma equação de segundo grau, ok? Vamos seguir agora com as inequações. Segue aqui comigo no slide. A inequação, ela é uma sentença matemática que apresenta pelo menos um valor desconhecido, tá? Dentro da expressão tem que ter pelo menos uma variável, né? Uma incógnita. E representa uma desigualdade. Então, todas as vezes que você vê uma expressão assim, ó, numérica, que tenha letras, números e letras e tem um sinal de desigualdade, você vai estar indicando uma inequação. Beleza? Então, vamos seguir aqui, ó. Eu tenho, na letra A, 6x mais 3 é maior que 5. Então, eu estou utilizando aqui, ó, números e letras e estou utilizando aqui o sinal de maior que, tá? Então, maior, beleza? Na letra B, eu tenho 8x ao quadrado menos x é menor que 2. Então, estou utilizando aqui, ó, menor que, tá? E na letra C, eu tenho 7x mais 1 que é diferente de 6. Joinha? Então, eu estou utilizando aqui, ó, o sinal de diferença. Então, pessoal, não confunda expressão algébrica com equação e inequação. Vamos seguir aí com os termos algébricos. Bom, toda expressão algébrica, ela tem um termo algébrico, que é o coeficiente, que é a parte numérica, né, da expressão, e a parte literal, que são justamente as incógnitas. Então, observe aqui nesse exemplo. Eu tenho aqui 2x ao quadrado e y ao quadrado. Eu vou indicar aqui, ó, o meu primeiro termo, certo? Primeiro termo da minha expressão aqui algébrica. Eu tenho aqui, ó, 3xy ao cubo. Eu tenho aqui o meu segundo termo, tá? E tenho mais 4yz ao quadrado, que vai indicar aqui o meu terceiro termo, certo, pessoal? Deixa eu colocar aqui, terceiro termo. Bom, como é que eu vou identificar quem é o coeficiente e quem é a parte literal? Pessoal, se liga aí. O número é chamado de coeficiente. Então, o número 2 aqui, ele é o coeficiente. E as letras são as partes literais. Então, 2 é o coeficiente. Coeficiente, xy ao quadrado, né? X ao quadrado e y ao quadrado, parte literal. O 3 aqui é o coeficiente, vou até circular. É um coeficiente, que é a parte numérica. xy ao cubo é a parte literal, tá? O 4 aqui, ele é o coeficiente. E o yz ao quadrado é a parte literal. Joinha, pessoal? Compreendido? Bom, essa parte aí, ela é muito simples, né? Questões aí relacionadas a termos algébricos, de uma expressão algébrica, é bem tranquilo. Beleza? Vamos seguir agora com adição, tá? De termos semelhantes. Segue comigo aqui no slide. Para iniciarmos as operações, devemos saber o que são termos semelhantes. Quando eu digo que algo é semelhante, porque são parecidos, né? São iguais. Então, devemos identificar aí, na parte literal da expressão, quais são os termos que são iguais, né? Para que possamos adicionar um valor ao outro, tá? Então, vamos aqui. Dizemos que um termo é semelhante do outro quando suas partes literais, né? Quando estiver aí as variáveis, forem idênticas, né? São idênticas, certo? Então, observe aqui. Temos o exemplo do slide. 2x ao quadrado e menos 3x ao quadrado. Observe que o coeficiente 2 e o menos 3 são números distintos. Mas a parte literal aqui, ó, eles são iguais. x ao quadrado, x ao quadrado. São semelhantes, pois suas partes literais são as mesmas. Jóia? Vamos seguir aqui com o segundo exemplo. Menos 5x e 7x. São semelhantes, pois possuem partes literais iguais. Temos aí o x no menos 5 e temos o x no 7, tá? Coeficiente diferente, mas temos aí o x, que é a parte literal, são iguais. Acompanha aqui comigo no quadro este exemplo aqui de adição de termos semelhantes. Como devemos fazer aí para adicionar, né? Para somar esses termos semelhantes. Observe. Temos aqui, ó, 2x, 2x ao quadrado y, mais 3x ao quadrado y, mais 6x ao quadrado y. Como é que eu devo fazer? Vou abrir aqui o parênteses, tá? Vou colocar o coeficiente. Então, eu tenho aqui, ó, o 2, mais o 3, mais o 6. E vou preservar, né? Vou repetir a parte literal, que é x ao quadrado y. E basta somar. 2 mais 3, 5. 5 mais 6, 11. O resultado aqui vai ser 11x ao quadrado y. Joia? Vamos continuar aqui. 7x, y, z, menos 2x, y, z, menos 8x, y, z. Vamos lá? Então, aqui eu tenho, ó, 7 menos 2, menos 8. Ok? Então, vamos lá. Repedi a parte literal. x, y, z. Como devo proceder aqui? Ó, não se liga aí. 2 menos 7, eu tenho 5. 5 menos 8 vai ser 3. Então, vai ser o 3 aqui negativo, né, pessoal? Menos 3, x, y, z. Joia, pessoal? Vamos seguir aqui com o valor numérico, né? Das expressões aqui no slide. O valor numérico de uma expressão algébrica é o resultado que se obtém quando adiciona as variáveis, que é as incógnitas em uma determinada expressão algébrica por valores numéricos e se efetuam as operações indicadas. Então, observa aqui esse exemplo. Calcular aqui o valor numérico dessa expressão aqui, ó. Eu tenho x ao quadrado menos 7x, tá? Onde y, perdão, mais y para x vai ser igual a 5. E quando houver y, eu vou substituir por menos 1. Então, o que é que eu devo fazer aqui? Eu coloco a expressão, tá? x ao quadrado menos 7x mais y e vou substituir, tá? Toda vez que você tiver o x, você vai colocar o 5 e todas as vezes que você tiver o y, você vai substituir por menos 1. Joia? Perdão, por 1. Vamos lá. x ao quadrado vai ficar 5 ao quadrado menos, vou repetir o 7, tá? Quanto número estiver junto à letra, indica uma multiplicação. Então, 7 vezes 5x é 5 mas y é menos 1, ok? Vamos seguir aqui. 5 ao quadrado é 5 vezes 5 então 5 vezes 5 é 25 menos, vou resolver essa multiplicação aqui, ó. 7 vezes 5, 35 mas por menos é menos, menos 1. Joia? Vou repetir aqui o 25 e vou resolver aqui esses dois números. Eu tenho dois sinais aqui negativos então eu vou somar e vou repetir o sinal, tá? Negativo. Então, 25 menos 36 é igual a... Eu tenho 25 e devo 36 eu vou obter aqui um resultado negativo, tá? Menos 11. Ou posso relembrar os senhores aí o jogo de sinais. Sinais diferentes aqui eu vou subtrair e vou repetir o sinal do maior módulo. O maior módulo não é que é o maior número, é 36, portanto o resultado aqui será negativo. Acompanha aqui comigo no quadro mais outro exemplo aí sobre o valor do método de uma expressão alugênica, tá? Temos aqui esse número, ó. 2x ao quadrado y mais 6xy mais x ao cubo, tá? Para x vai ser igual a 1 e y será igual a 2. Então, quando houver a letrinha x eu vou substituir por 1 e quando houver a letrinha y, tá? A variável y eu vou substituir pelo número 2. Então, segue aqui comigo no quadro, ó. 2x vale quanto? 1 vezes 1 ao quadrado vezes 2 mais vou repetir o 6 x x é 1 vezes 1 vezes y aqui, gente, 2 mas 1 ao x é 1, né? Então, 1 ao cubo. Jóia? Agora, vamos calcular aqui. 1 ao quadrado é 1, né, pessoal? Então, eu posso multiplicar aqui, ó. 2 vezes 1 2 mas eu vou repetir aqui esse agora 2 vezes 1 vou resolver aqui agora 2 mais vamos lá vou repetir aqui essa 2 vou repetir aqui o mais e vou resolver essa multiplicação aqui, ó. 6 vezes 1 6 6 vezes 2 12 mas 1 ao cubo é o mesmo porque 1 vezes 1 é 1 vezes 1 é 1, beleza? Então, vamos resolver agora essa multiplicação aqui, ó. 2 vezes 1 2 né? E 2 vezes 2 4 4 mais 12 mais 1 4 mais 12 16 16 mais 1 17 Então, eu tenho aqui o resultado do valor numérico dessa expressão aqui onde as incógnitas aqui serão sempre substituídas pelos valores que estarão indicados. Certo, pessoal? Então, vê só. O valor numérico de uma expressão é só, basta você apenas substituir o valor aí que se pede. Ok? Então, a nossa aula de hoje é isto aí. Espero que você esteja me acompanhando pelo Educa Live. Um forte abraço. Até a próxima aula. E fiquem com Deus. E aí E aí Obrigado.